Olá queridos, sejam todos bem-vindos ao canal de NoCelo, saudações e inscritos. Quem não é inscrito também saúdo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 8 de dezembro de 2019. Amados, ontem, sábado dia 7, choveu muita coisa, praticamente um dilúvio, em Moriaé e também Uberlândia. Observe a situação de como a rua ficou por lá e uma senhora de 41 anos faleceu por conta dessa chuva agressiva, dessa aberração que aconteceu. Observe o tamanho do estrago da via devido ao excesso de chuvas. Chuva equivalente ao mês todo. E isso aconteceu em Moriaé. Após forte chuva e diversos danos, prefeitura de Moriaé decreta a situação de emergência. Triângulo Mineiro Chuva causa alagamentos e transtornos no Triângulo Mineiro, alto da Paranaíba, e aqui possui vários vídeos, atualizado a 16 horas. Problemas foram registrados em Uberlândia e a parte de Minas, nesse sábado dia 7. Só em Uberlândia, em 2 horas, choveu equivalente a 20% do volume esperado para todo mês de dezembro. A cidade está em alerta vermelho, atualizado a 16 horas. Aqui possui várias fotos dos carros sendo arrastados pelas águas. O canal Olhos no Céu, assim como o canal Conexão Brasil, fazendo tudo para informá-los com muita velocidade. A chama da tarde de sábado, dia 7, causou estragos em Uberlândia, em Parque de Minas. Amas cidades registraram alagamentos de ruas e avenidas e deixou pessoas ilhadas, além de danos no asfalto. Confira abaixo vídeos enviados à redação da TV Integração. Porque tem vários vídeos que eu não posso reproduzir por causa das diretrizes do YouTube, mas eu vou deixar o link do site para vocês acessarem. Então, de acordo com em Uberlândia, de acordo com o IMET, choveu equivalente a 61 milímetros. Esse volume corresponde a 20% de todo o volume esperado para o mês de dezembro, que é de 300 milímetros. Então vai subir muito mais ainda. A Defesa Civil informa que Uberlândia está em letra vermelha, diante da chuva forte registrada nesse sábado. Isso significa que várias vias do município tiveram ocorrência de lagamentos. O Corpo de Bombeiros informou que equipes se posicionaram em pontos críticos. Assim que a chuva começou, de acordo com a corporação, um motoqueiro ficou ilhado na Avenida Getúlio Vargas, a cruzamento com a Avenida Aspirante Melha. Mas o grande problema é que teve uma pessoa que faleceu, e realmente a situação ficou bem crítica, bem crítica, e carros sendo arrastados. Varajú ficaram alagadas. Belândia, o Rio chegou até a transbordar. E olha que nem chegamos no verão. Veja esse vídeo. Meu Deus! Você é o queimou ali, Rabudo! O que é isso, meu pai? Mais uma vez. Meu Deus! Você é o queimou ali, Rabudo! O que é isso, meu pai? O que é isso, meu pai? A região central do país vai ser mais que um seco. Por quê? Porque o litoral brasileiro, banhado pelos oceanos, ou seja, desde o norte, nordeste, sudeste, sul e sul, a região centro-oeste, ela não vai sofrer tanto com isso. Pelo fato, esses locais estão sendo banhados pelo Atlântico. Vão passar muito por essas situações. Locais banhados pelos mares, assim como a Itália, Espanha, França, Grécia, que estão sofrendo inundações severas. Ali também, nos países árabes, que são banhados pelo Mar da Arábia. Vão passar por isso. Isso foi resultado, realmente, do aquecimento das águas. Aquecimento dos oceanos. Até o nosso Oceano Atlântico também está aquecendo de uma forma exponencial. E o meu medo já começou a ter tornados F0 em Mato Grosso. Ou seja, Mato Grosso do Sul. O meu medo é que comecem a ter furacões no Brasil. Furacão fase 1, fase 2. Porque nós aqui não temos preparo para isso. Aqui no Brasil tudo é muito lento. Tudo é muito lento. Então, de acordo com o Executivo, A medida foi tomada baseada em decorrência dos danos humanos, materiais e ambientais. Uma mulher de 41 anos faleceu depois de ser arrastada pela água e ficada presa embaixo de um carro. O que é isso? A forte chuva que atingiu o município de Moriaé nessa sexta-feira, o prefeito da cidade decretou situação de emergência na tarde de sábado 17. De acordo com o Executivo, a medida foi tomada baseada nos danos humanos, materiais e ambientais após aparecer após aparecer da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil. Então, foi a sua área de 41 anos, houve 57 chamados. Durante a chuva, o rio Moriaé subiu em média 50 centímetros. A previsão é de que com a chegada das águas, nas cabeceiras, o nível suba em média de 50 centímetros nas próximas horas. Já o rio Preto, 75 centímetros. No caso, no dia 21 de novembro, a Defesa Civil já tinha emitido um alerta para a possibilidade de transbordamentos de rios na cidade. Esse aqui é o rio. Mostrar mais vídeos. Vejam isso. É realmente uma doideira, né? Uma doideira. Chega a ser impressionante. Já esse vídeo aqui, está acontecendo também na Mediterrânea. Os países árabes. Os carros também sendo arrastados. maravão foi tombada pela força das águas. Está acontecendo em todo o mundo. E o nosso Brasil também está sentindo para aqueles que dizem que o Brasil... Ah, mas o Brasil não acontece nada. Está acontecendo sim. É porque o Brasil é muito grande. O nosso Brasil é imenso. O nosso país ele tem um tamanho de um continente. O Brasil é imenso. As pessoas não têm noção do que falam. Não acontece estragos em uma localidade. A informação não chega à terra de Amaz, porque o país é imenso. pode juntar a Europa todinha que não dá o Brasil. Tirando a Rússia, é claro. Cidades brasileiras são maiores do que países. Isso está acontecendo em todo lugar. Estados Unidos, México, Argentina, Paraguai. Ah, mas é normal. O canal estudou isso. É normal ou não é normal? É isso que o canal estuda. Essa possibilidade. Será que isso é normal? Será que são acontecimentos corriqueiros? Ou será que estamos no final dos tempos? Eu acredito que estamos no final dos tempos, porque sempre foi normal. Chuvas, andações, sim. Mas só que nos dias de hoje, ou seja, de 2017 para cá, a coisa está bem feia. Está muito feia. Vou dar um exemplo. Fez está fazendo 40 dias praticamente que o tempo não está estabilizado. Está sim, está fazendo um sol falso, um sol entre nuvens, um calor danado e muita chuva. Está sim. Agora o tempo limpou um pouco, está vindo um sol entre nuvens, está nublado, está um vapor danado, ninguém aguenta o calor. O que acontece? Final da tarde vem chove, uma chuva pesada. Aí fica 3, 4 dias chovendo. Aí o tempo dá mais friado, depois o tempo abre um pouco, a radiação solar penetra, aquece muito e vem a chuva agressiva. Isso é um descontrole climático. é um descontrole climático. Eu estou estudando climatologia, geologia, engenharia planetária. Eu estou chegando à conclusão, realmente, que estamos no final dos tempos. Quem gostou, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho para receberem notificações. Muita paz e muita luz a todos. Sempre de olhos no céu, de olhos na terra, de olhos em tudo ao redor. Até mais.